Pessoal, aqui é o Leandro do Proficiency. Você está dentro deste ambiente voando de Washington para Los Angeles. Você está voando de primeiríssima classe. O capitão vai dar três avisos. Será que você entende os três? Vamos ver. Um. Esse é o seu capitão que fala. Dois. Três. Ô meu, não adianta voar de primeiríssima classe se você não entende o que o capitão fala. Está passando da hora de fazer Proficiency. Leandro, coordenador do Proficiency. Yee-haw! Leandro, coordenador do Proficiency. Leandro, coordenador do Proficiency. Leandro, coordenador do Proficiency.